Mais de 49 mil pagantes da Fonte Nova. É hora do jogo. No início, homenagem ao meio campo Kleber. Bola rolando, o Bars do Piauí tenta abrir o placar nesta cobrança de falta, mas o goleiro espalma. O Bahia também cobra a falta. Carlos Alberto chuta, mas o goleiro agarra a bola. O primeiro gol do Bahia vem com esse cruzamento de preto pela esquerda. Neto Cotiguar abre o placar. Aos 16 minutos, Pantico faz a festa na área do Bahia e empata o jogo 1 a 1. Mas o Barras nem tem tempo para comemorar. No minuto seguinte, o Bahia vira. Adilson cruza e Elias faz de cabeça o segundo gol do time baiano. Cruzamento de Neto Cotiguar, Moré perde o que seria o terceiro gol do tricolor baiano. No final do primeiro tempo, Carlos Alberto é derrubado. O juiz não marca a falta. O jogo segue. O Barras aproveita. E no contra-ataque, Pantico cruza para Luciano, que passa a bola para Didi Cotiguar, que empata o jogo 2 a 2. Neste lance, o Bahia pede pênalti. Mas o juiz marca a falta fora da área. O segundo tempo começa. O Bahia cobra a falta. Carlos Alberto cabeceia e a bola bate na trave. O jogo termina. Bahia 2. Barras do Piauí também. E aí Obrigado.